Meus amigos, hoje, no caso quinta-feira, muitas pessoas estavam esperando uma videoaula já iniciando em cima de um telhado, mas não, certo? Essa videoaula eu vou iniciar ela falando com você a respeito de projeto. O que é projeto, gente? Projeto é quando aquilo que você tem aonde? No papel, certo? Quando você tem um projeto no papel, certo? Ele só é um projeto, ele só é um pensamento seu, ou ele só é algo escrito que você pensou e jogou para um papel, certo? Existe grande diferença entre você falar assim, eu tenho um projeto para que eu possa iniciar, e entre você falar assim, eu coloquei meu projeto em execução. Quando você coloca o projeto em execução, eu vou te falar aqui um testemunho, um testemunho, vamos dizer assim, meu, da minha parte, que eu fiz. Um certo dia eu peguei, eu peguei e saí pela rua fora e falei assim, chega de trabalhar para os outros. Eu não vou mais trabalhar para ninguém. Só que, cada projeto que a gente coloca em execução, a gente pode falhar. E eu saí com 50 centavos no bolso. Em dias desses aí, que eu estiver fazendo um vídeo aqui no canal, eu vou comentar sobre isso com a minha esposa, eu vou perguntar lá na frente de todo mundo do vídeo, e vamos ver qual vai ser a fala dela. 50 centavos, saí em direção ao centro. E falei com Deus, meu Deus, me dê um projeto. Me ver, me mostre algo. E estava indo em direção, no meio da rua, chegando próximo a um local, certo? Onde tinha uma placa escrita assim, passo esse ponto com tudo dentro. Eu, como na época eu estava de obreiro de uma igreja, o que eu fiz? Automaticamente, rapidamente, peguei um papel de rascunho, peguei uma caneta que eu estava carregando, como eu era obreiro, carregava a caneta, peguei a caneta e escrevi, eu falei, não tenho dinheiro, nada em mãos, o que eu tenho é esses 50 centavos, mas porém eu tenho disposição para comprar o seu bar e pagar o seu bar, tudo. Para solançar de tudo. E coloquei meu número de telefone, até esse número de telefone de hoje, esse 9500, e eu falei com ele, e se soube se interessar em ter uma pessoa com disposição, para pagar, comprar e pagar essa lanchonete sua, não tem dinheiro em mãos para te dar entrada. Mas se o senhor quiser uma pessoa com disposição, é só me ligar. Rapaz, humanamente falando, é algo impossível acontecer. Algo impossível. Algo que nunca e jamais iria acontecer se você for parar para pensar nisso hoje, certo? Mas o que eu fiz? O que o Automatic fez? Eu simplesmente deixei o bilhete lá e joguei os 50 centavos juntos, e falei com a pessoa, a única coisa que eu tenho é esses 50 centavos. E joguei os 50 centavos juntos como se fosse a primeira parcela do pagamento, eu falei com ele. Sorri. A primeira parcela do pagamento e joguei. Ao jogar aqueles 50 centavos debaixo daquela porta de aço, na segunda-feira, inesperadamente, eu nem esperava ligação, alguém me ligou. Como eu trabalhava em prol das pessoas na igreja, atendia telefone não somente da agenda, como todo mundo tem que fazer, atendia telefone de tudo quanto era número de DDD, que me ligavam, igual hoje eu faço, né? E atendi o telefone e fui atender aquele telefone. Ao atender aquele telefone, era o dono do bar. Falando assim, Edson, você colocou o seu nome, colocou o seu bilhete aqui, vem aqui pra gente conversar. Imediatamente eu saí, desci e fui até o local. Ao chegar naquele local, conversei com aquela pessoa e ele falou assim, não, o bar é seu, a partir de hoje é seu. Você não tem quanto? Ele falou assim, ó, eu não tenho nada nas mãos. Eu entro trabalhando, o meu empréstimo, eu faço o empréstimo, só vai sair semana que vem, ou daqui a 15 dias. Aí eu te pago uma parte com o empréstimo, e o restante eu te pago, acho que foi com 6 meses. Rapaz, me entregou a chave do bar e eu entrei pra trabalhar. Aí eu peguei um cartão de crédito, fui lá, comprei mercadoria, e transformei aquele bar em um restaurante. Transformei aquele bar em um restaurante. Comecei na época a vender um prato feito, PF, a 4 reais o prato feito. Comecei a ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, todos os dias estava sobrando um bom dinheiro pra nós, a média de 400 reais, sobrando livre, todos os dias, e aquele ponto era pequenininho, e aquele ponto começou a fazer com que eu cometesse o maior erro da minha vida, foi que olhasse pra outro ponto maior, porém em movimento pequeno. Eu era do trabalho, olhei pra aquele outro ponto, depois de meses trabalhando, a dona do ponto aonde que eu estava, ajudava muita gente, falava com a gente assim, ó, se acaso você precisar deixar um mês, dois meses, três meses de aluguel, pode confiar que eu vou deixar. Automaticamente eu fiz o seguinte, eu falei, vou pra outro ponto. Cabeça dura, minha esposa tentou várias vezes me convencer ao contrário, mas não, cabeça dura, fui em frente, em alugar aquele outro ponto. Aquele ponto que eu estava, eu peguei e vendi, com todo o material, um cara que foi fazer a mesma coisa que eu estava fazendo. Automaticamente os meus clientes que estavam naquele local, permaneceram naquele local. E eu fui pra outro ponto. Três meses depois, eu fechei as portas, fali. Voltei a trabalhar de empregado para os outros. Moral da história. Eu tive a oportunidade, eu tive a capacidade, eu tive a coragem, astúcia, de dizer não a uma carteira assinada, ou de dizer não, ou de dizer sim a uma renda extra. Eu fui, tremei a trabalhar, só que com o passar do tempo, eu me acostumei, eu me encovardei, eu fiquei quieto, eu relaxei, e o que aconteceu? Né? Tive que abandonar o que eu estava fazendo. Automaticamente, automaticamente, eu, Edson Trabach, tive uma grande oportunidade de mudar de vida. Não mudei de vida por causa do meu egoísmo na época, e por causa do meu, da minha termosia. Poderia ter ouvido a minha esposa? Sim, se eu tivesse ouvido ela, estaríamos naquele ponto, e depois passado para um ponto maior, e hoje estaríamos em um ponto bem maior, porque para uma pessoa que comprou um restaurante com apenas uma folha de papel e cinquenta centavos, o que seria impossível para uma pessoa que fez isso? meramente de Deus, é claro, o que seria impossível? Mas não. Fui crescer o olho em outro ponto maior, que caberia mais gente, porém mais fresco, e esse ponto não tinha ventilação, acabei quebrando a cara. Se eu tivesse continuado naquele mesmo ponto, hoje eu estaria um grande empresário dentro de Colatina, no ramo de restaurante. Eu e minha esposa. posso recomeçar? Hoje eu penso mil vezes em recomeçar a trabalhar com restaurante, porque hoje eu sei a realidade do que é trabalhar com restaurante. Então, simplesmente, simplesmente, o que eu fiz? Eu não quis iniciar esse projeto, não quis dar continuidade a esse projeto. Beleza? Então, gente, o que tem a ver uma coisa com a outra? Uma coisa com a outra. O que tem a ver é o curso técnico-cantenista com esse serviço. No começo, gente, você vai ter só um projeto. Como você tem o projeto agora de falar assim, não, eu vou fazer esse curso e vou começar a fazer uns serviços extras para que eu possa acrescentar algo na minha renda. ou eu estou desempregado, vou investir R$100 nesse curso do Edson e, porém, eu vou iniciar esse curso que o Edson está dando, está passando, eu vou iniciar ele e eu vou, tipo assim, pagar, porém, vou fazer um investimento que eu vou iniciar o meu trabalho como antenista. Fique ciente de uma coisa, gente. Todos vocês que vão iniciar agora como antenista ou vocês que já trabalham nesse ramo, uma dica especial que eu dou para você nesse momento é que você comece a agregar algo a mais no seu trabalho. Por isso que esse curso eu vou ensinar você a configurar roteador, eu vou ensinar você a fazer cabo de rede, porque um técnico antenista, ele tem que saber fazer isso, por quê? Ele tem que começar a agregar, agregar algo a mais no curso dele. vou dar até algumas aulas de como instalar um interfone, vou comprar um interfone, vou comprar um kit, vou fazer uma instalação aqui dentro de casa, vou fazer, ensinar você passo a passo como fazer uma instalação de interfone. Até isso, eu vou estar fazendo para você, mas o que tem a ver, Edson, antenista com instalação de interfone, gente, agregar. Esse curso será para agregar valores ao seu trabalho, para agregar algo a mais, porque o curso antenista, o antenista em si, de satélite, tem prazo de validade. Sabemos nós que dia, qual a data desse prazo de validade? Não sabemos, então temos que nos preparar para que você, no dia da manhã, não venha ficar desempregado, não venha ficar sem ganhar seu dinheiro, ou venha ser necessário você largar o antenista, como eu fiz, e voltar a trabalhar de empregado. O que tem de errar de trabalho empregado, Edson? Não tem nada a ver, não tem nada de errar de trabalho empregado, mas eu, Edson Abac, hoje, nesse exato momento, eu não largo o meu trabalho para trabalhar de empregado para ninguém. Por quê? Por quê, Edson? Porque se me entra na segunda aula você falar sobre os valores, quais valores que nós estamos ganhando, quais valores nós vamos começar a ganhar, o que eu vou começar a ganhar. Então a segunda aula será para falar em questão de valores. Por que isso aí, Edson? Antes de você começar a me ensinar a crimpar um cabo, a selecionar um cabo, a apontar uma antena, isso aí é o básico. Esse curso será para agregar valores ao que você está fazendo, ao que você deseja fazer. Aqui em antenista, porém, estou agregando algo a mais para você. Vou ensinar você a como instalar um interfone, a como configurar um roteador, a como limpar um cabo de rede, certo? Tudo isso passo a passo. Por quê, Edson? Porque simplesmente eu estou fazendo para que você possa aprender e no dia da manhã quando o antenista tiver a data de validade já prevista que ainda não tenha prevista, você vai saber fazer algo a mais para que você possa sobressair, para que você possa ir na frente dos seus companheiros e não precisar de retornar para o trabalho de carteira ensinada ou até mesmo deixar de ganhar a sua renda extra. Tá bom? Então, meus queridos, meus amigos, o projeto é uma coisa que você tem que tirar daqui e que você tem que ter coragem, disposição para que você possa colocar esse projeto em prática. Você tem um projeto, você tem um sonho, você tem um desejo de trabalhar por conta, por conta própria, tipo antenista, aqui está a sua oportunidade. Se você terminar esse curso comigo e você não estiver trabalhando, você, por conta, eu te garanto, eu te garanto que você jamais vai conseguir trabalhar para mais ninguém porque esse curso eu vou estar detalhando para você, tudo detalhado e que você vai começar o seu próprio negócio, algo que na época que eu comecei, eu não tinha isso, gente. Eu não tive esse curso na época que eu iniciei como antenista. Não tinha esse curso, simplesmente, na próxima videoaula vou estar falando em valores e vou estar falando como que eu iniciei o trabalho, como que eu comecei, como foi o meu início. Então, a segunda videoaula será sobre esse assunto. Mas, Edson, quantas videoaulas terá? Gente, se um curso ele terá 160 horas, eu vou procurar fazer videoaulas com uma hora para fazer 160 vídeos, mas o curso não terá somente essas horas em vídeos, não. Não. Terá postilas que vamos estar enviando para você via PDF, aonde você vai estudar essas postilas e que elas vão somar em hora. Elas vão somar em hora. Os vídeos não terá 160 horas. As postilas também estarão sendo somadas em hora. Porque para você ler uma postila você gasta tempo, né? Então, se você gasta tempo, eu estou juntando esses materiais para criar essas postilas para você, para que você possa ler essas postilas em assuntos que eu acho interessante você aprender você vai ler essa postila, você vai estudar essa postila e essas postilas também vão somar em horas. Certo? Porque como o curso técnico antenista ele soma aula teórica e hora prática e depois vamos partir para a prática, gente. Vamos subir no telhado, vamos fazer uma instalação, vamos fazer um apontamento. Se eu ver algo de estranho em alguma antena, vou fazer um vídeo perguntando a vocês qual o problema que está naquela antena, o que está causando. Vamos resolver problemas juntos, certo? Por que, Ed, eu sei, porque simplesmente eu quero passar para você, eu quero dar para você o que eu não tive. Vamos falar na próxima vídeo-aula. O projeto, você já calculou, algumas pessoas já fizeram até o pagamento, outras pessoas ainda não fizeram o pagamento, mas você fez o pagamento, já mandou o comprovante, mas eu quero que você me envia o comprovante novamente para o meu número PV 95003272, aonde você vai estar certo, vamos dizer assim, aonde você já vai estar recebendo mais algo a mais e o valor do curso custa R$100,00, taxa única. Beleza? Então, meus queridos, o projeto seu está já em andamento, você já iniciou o seu projeto, não tem como mais você voltar atrás. Da mesma forma, quando eu enfiei aquele papel debaixo daquela porta, não tinha como eu puxar aquele papel de volta, porque aquele papel entrou lá para dentro do restaurante e caiu pela escada fora e o dono do restaurante chegou e achou aquele papel. Não teve como mais eu reverter a situação, a mesma forma está aqui, você pagou pelo curso, você já pagou pelo curso e nós vamos estar iniciando esse curso maravilhoso, onde você, além de você, além de você, vai estar sabendo, tendo ali uma direção, tendo ali um, né, um purrão, um cutucão, certo? Para que você possa nunca desistir de trabalhar, porque esse curso não é somente você ensinar você a fazer apontamento de antena, não, é para ensinar você a nunca desistir, mostrar para você os momentos difíceis, mostrar para você como que é difícil ser autônomo, como que é difícil você levar por conta própria, enfim, gente, tudo isso eu estarei mostrando nesse curso. Vamos colocar o projeto em prática? Então vamos colocar o projeto em prática. Ao começar a trabalhar nesse ramo, você terá muitas dores de cabeça, você terá muitos desafios, desafios esses quais, Edson, que você em algum momento da sua vida, você que já trabalha e está querendo fazer o curso para complementar algo na sua profissão, que esse curso vai emitir um certificado no fim, terá um certificado, mas você quer complementar algo, você que trabalha nesse ramo, você que deseja iniciar um projeto, trabalhar com esse projeto, iniciar algo, você já iniciou, então o que que você tem que fazer, você tem que aguentar as tempestades, porque tem momento que você vai falar assim, não, eu desisto, então, no momento que você, se você assistir essa videoaula todinha, no momento que você passar por essa dificuldade, você vai lembrar dessas minhas palavras, se você vem aqui achando que seria moleza, meu amigo, dê meia volta e volte, tá bom? Porque é o seguinte, não será moleza, quem trabalha autônomo não tem moleza de forma nenhuma, infelizmente, essa é a grande realidade aí, né, das pessoas e de todos nós, não tem moleza, você vai passar por lutas, você vai passar por dificuldades, você vai ser xingado, você vai ser pisoteado, clientes vão achar que você é obrigado a isso, obrigado a aquilo, em algum momento dessa sua carreira, você vai pensar em desistir, você vai pensar em parar, você vai pensar, eu não vou fazer, eu não vou continuar, chega, vou procurar emprego, vai vir problemas financeiros que você vai falar assim, poxa, quando eu estava trabalhando de carteira assinada, eu estava bem melhor, eu tinha lá o meu emprego, eu vou ter que procurar outro emprego, ou se você está acrescentando esse curso para garantir uma renda extra, você vai falar assim, poxa, eu vou me humilhar dessa forma para que eu possa ganhar somente 500 reais a mais no meu salário, ou mil reais a mais do meu salário, ou dois mil reais a mais do meu salário, eu não vou, eu vou continuar com o meu salário mínimo lá, trabalhando caderno assinada, vou chegar em casa com a cabeça mais leve, mais tranquila, vou sentar no sofá e vou relaxar. Aí que está o X da questão, você tem que sim ter disposição e saber que vai passar por lutas e por dificuldades, porque não será fácil de forma nenhuma para que você possa alcançar o objetivo que você tanto deseja. E quando alcançamos o objetivo Edson? Nunca. Nunca alcançamos o objetivo, porque quando você está chegando próximo de um objetivo que você determinou, assim, automaticamente aquele padrão já passa um pouco mais para frente, então você nunca consegue alcançar aquele objetivo que você determinou, porque quando você está trabalhando autônomo, esse objetivo sempre vai tendo prioridades para frente, aí você vai sempre tentando chegar a um objetivo, porque quando você é autônomo, quando você é microempresário, quando você é microempreendedor, quando você trabalha por conta, enfim, da forma que você entende melhor, você nunca tem que estar satisfeito. Ah, ganhei mil reais esse mês, tá bom, vou deitar no sofá e não vou trabalhar mais. Não. Você tem que trabalhar assim porque depende de você, depende do seu esforço, depende de você atender bem um cliente ou não, depende de como você vai dar atendimento ao seu cliente, se você vai renegar, se você vai negar o atendimento àquele cliente insatisfeito, ele te destrói com muitos outros clientes. Então, lute para que você possa satisfazer o seu cliente da melhor forma possível, porém, porém, não se humilhar para ele, porque você tem que se garantir no que você faz. Esse curso não é para você falar assim, eu acho que eu sei fazer isso. Não, eu sei fazer isso, porque se você não sabe fazer, não meta o betelho. Não meta o betelho em uma coisa que, ah, eu sei configurar isso. Se você não sabe fazer, não ponha a mão, não ponha o betelho, porque se você estragar, é a sua imagem que vai estar indo embora cada dia mais. Então, faz o seguinte, eu sei consertar esse controle, beleza, se você sabe realmente, você vai consertar. Se você não sabe, não faça o que você não sabe. Certo? Não caia no que você não sabe. Não faça as coisas que você não sabe. porque se você não sabe fazer, não é medo, então não faça. Deixa sem fazer, porque assim vai ser bem melhor. Beleza? Sua reputação, lembra disso, a sua reputação. É melhor você ser sincero e falar assim, eu não mexi nesse aparelho ainda, mas, se você quiser, eu levo ele pra casa e eu resolvo pra você a situação. Nunca mexi nesse aparelho. certo? Porque se você enfiar a mão naquele aparelho ali, na frente do cliente e você passar vergonha, meu amigo, a mesma coisa parte elétrica, quando eu comecei eu não mexi com parte elétrica de forma nenhuma, nem o telefone eu instalava por medo da parte elétrica. Eu falava o seguinte com ele, eu não vou mexer porque eu não sei mexer. Ou eu sei mexer mas tem medo de mexer, então eu não mexi. Eu não mexi. Ah, você troca o ventilador? Ah, você coloca aquele bocal? Ah, você coloca o ventilador de teto? Eu falo assim, não, não sei. Até hoje eu não faço o ventilador de teto porque eu não sei. Sabe, eu sei mas eu não quero porque não é minha área. Então, se eu não sei 100%, eu não vou meter a mão, eu vou fazer. Eu faço uma coisa pra mim, a outra coisa é você tentar atropelar tudo que você não fazer tudo de uma vez. Você vai acumulando serviço. Edson, o que eu vou fazer? Você vai fazer o serviço de antenista de informática que é a configuração do roteador, que é a climpagem de cabo, é você fazer uma instalação de antena, enfim, vou trazer um próximo vídeo-aula aqui sobre tec-informática que eu tenho tec-informática também e vou trazer pra você aqui. Por que, Edson? Porque simplesmente, gente, porque simplesmente você tem que ter o que? noção do que você tá fazendo. Esse aparelho, Edson, você sabe mexer nele? Ficou assim, não, leva ele embora daqui. Se você não sabe fazer um serviço, como eu dei exemplo desse negócio aqui, sempre tem um parceiro que sabe, não, pode deixar que eu vou resolver esse problema. Vou levar embora e vou te entregar orçamento já já. Você leva embora, entrega o seu parceiro que tem o conhecimento nessa área, ele vai te passar orçamento, você passa pro cliente, com o cliente passa, você vai querer ou não. Aí pronto, você manda fazer o projeto, o conserto do cliente e você passa. Porque algo que você não sabe fazer, você tem que ter parceiros pra que você possa fazer, vamos dizer assim. Beleza, meus queridos? Então, o projeto, ele tem que sair do papel, ele tem que começar, ele tem que iniciar já. Já iniciamos o projeto, agora não podemos mais voltar, né? Não podemos mais olhar pra trás, olhar pra trás e você tem que ir em frente agora. Por quê? não será fácil. Colocamos o projeto em prática, você já iniciou o curso, esse curso já iniciou, foi um curso de ensino, falei um pouco do meu passado, do que aconteceu comigo, uma pessoa que comprou um restaurante com 50 centavos, não vigiou para depois permanecer e se tornar um grande empresário do ramo de restaurante, mas infelizmente cometi erros. Você com certeza na sua carreira de trabalho que você está iniciando, você vai cometer erros também. Fique tranquilo, você vai cometer erros, mas erros, esse, que você tem que fazer o seguinte, não, eu sei, eu sei quais erros que eu vou cometer, eu sei quais erros que eu, você não sabe. dia da manhã você não sabe, você vai cometer erros que você vai querer desistir, você não sabe, você não tem como adivinhar. Gente, teve momentos que eu peguei uma instalação de antena, por não conseguir finalizar aquela instalação naquele mesmo dia, eu pensei em entregar os panos, abrir mão do meu trabalho. Eu pensei isso aí. mas por que que eu não abri mão do meu trabalho? Porque esse momento foi assim, eixo, não vai ser uma antena que vai me impedir, não? O que é que eu fiz? Deu hora, fui pra casa, logo quando comecei, e falei assim, meu Deus, como que eu vou conseguir fazer aquele serviço? Tive a ideia, fui no YouTube, procurava no YouTube, tudo quanto é lugar, não achava vídeo de forma nenhuma. Quando eu achava um vídeo, era maquiado. Eles começavam a ensinar daqui a pouco se não conseguir terminar o serviço. Ou eles ensinavam de uma forma, mas você não tinha onde você buscar, onde você baixar, nada disso. Eu conheci uma pessoa num grupo de WhatsApp, comecei a buscar grupo de WhatsApp, conheci uma pessoa chamada Perito. Esse Perito me ajudou e muito, 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 muito. Trabalhou do meu lado muitas vezes. Esse Perito não foi assim por toda a minha trajetória, mas no início eu sofri bastante, mas depois eu conheci o Perito e ele me ajudou bastante, mas não era sempre que o Perito estava à disposição, porque simplesmente não estava pagando ele, ele não estava à minha disposição e quando ele podia ele me ajudava, me dava ideias, me dava dicas, me ajudou bastante. Quando eu iniciei o meu trabalho no rumo de antenista, o Perito foi o que salvou muitas instalações minhas, até mesmo salvou eu não desisti antes do tempo. Aí, conhecendo o Perito, mandava mensagem para ele, no dia anterior, foi no sábado, como eu tinha domingo e segunda ainda para mim lá à tarde, eu consegui conversar com o Perito e ele falou assim, Edson, faça isso, faça isso, era só uma configuração no meu site link. Eu na segunda-feira imediatamente mandei mensagem para o cara e falei com o cara assim, que horas você vai estar em casa para terminar o serviço que eu não consegui, não consegui terminar, eu não disse para o cara que eu não sabia. Coisas que você não sabe, você não pode demonstrar fraqueza, você tem que mostrar ou você tem um parceiro para te ajudar ou você sabe fazer o que? Você levar embora o aparelho ou você ir para casa falar que você venceu o seu horário e você pesquisar. É isso aí, venceu o horário, vai pesquisar, eu vou pesquisar, Edson, eu vou pesquisar, João, vai pesquisar, pesquisando você vai saber, não, realmente aconteceu isso, mas vou pesquisar agora e vou procurar saber. E você que está nesse curso técnico até nisso, se você se passar por uma situação difícil, não importa que seja durante o curso, não importa que seja qualquer dia, pode me chamar pelo WhatsApp sem medo. Qual o WhatsApp, Edson? 27-995-00-3272 é um número que nunca vou acabar com ele. Esse número sempre vai permanecer porque é um número que eu me acompanho há mais de 10 anos já e eu vou sempre continuar com ele. então, deseja, passou por uma dificuldade, pode estar me chamando no WhatsApp, que não será por causa dessa videoaula um ano depois que você ver a videoaula, que você fizer o curso, cinco anos, não, não importa, pode me chamar que eu estarei aqui à disposição para tentar te ajudar da minha forma possível, beleza? Então, meus queridos, a primeira videoaula foi mais para te mostrar a realidade da situação que não será fácil com o que você pensa, não será mamão com açúcar e se você já trabalha nesse ramo, você sabe que não é fácil a gente passar por essa situação. E o diferencial que você está fazendo nesse curso, o diferencial que você está fazendo nesse curso, você pode estar me chamando aqui no PV a hora que você desejar. Não digo assim, 10 horas, 11 horas, meia-noite, também não. de segunda a sábado, de segunda a sábado, das 8 às 18, das 8 às 20, das 8 da manhã até as 20 horas da noite, pode me chamar no PV a qualquer momento em chamada de videoal, de videochamada e assim por diante, pode me chamar quando você estiver fazendo a instalação, fala assim, Ed, eu estou no meio de uma instalação e não estou conseguindo resolver isso, posso te chamar em videochamada? Pode chamar, pode chamar, eu vou gravar aquela videochamada para que aquela videochamada seja, sirva para outra pessoa e que aquela videochamada ela venha a ser, sabe o que? Somado como horas para vocês, para que vocês possam aprender. Tem um serviço para fazer, tem um apontamento para fazer, não está conseguindo fazer, tem uma dificuldade para fazer, me chame em videochamada no WhatsApp, eu vou estar gravando essa videochamada e vou estar apostando também para servir de videoaula para você, beleza? Então é isso aí, gente, primeiro dia de videoaula de curso, primeira aula, videoaula do curso, não é fácil, você não pode de forma nenhuma desistir, porque o início não é fácil, se você já trabalha nesse ramo, você sabe também que não é fácil, você sabe também que não será da forma que você pensa, não será de forma nenhuma da forma que você pensa, tudo terá dor de cabeça, tudo terá problema, tudo passará por lutas, tudo terá suas dificuldades, e como você vai iniciar um projeto ou para ter uma renda extra, ou para, porque você está desempregado e você deseja trabalhar para ganhar dinheiro para sustentar sua família, você terá dor de cabeça, terá problemas, terá dificuldades, não será fácil, certo? Todos os dias vou tentar no máximo lançar uma videoaula para você de no mínimo de 30 minutos, ou quando não der vou lançar uma videoaula de uma hora, enfim, vou pegar vários vídeos ensinando a fazer apontamento e vou fazer uma montagem desses vários vídeos e vou estar colocando aqui para que você possa aprender juntamente comigo. Por enquanto, vou estar ativando o link do vídeo privado que está no meu canal no YouTube, e porém, estou já fechando com uma plataforma de curso onde vou montar uma sala online, onde você vai fazer parte dessa sala online e nós vamos estar ali sempre te ajudando da melhor forma possível. Beleza, meus queridos? E terá videoaula online ao vivo, terá também, pode ficar tranquilo, que terá para que você possa perguntar, tirar suas dúvidas, terá sim videoaulas ao vivo, beleza? Vamos ficando por aqui, espero que você gostou dessa primeira videoaula, a segunda videoaula vamos falar de valores, quanto que você vai receber, o que você vai investir para que você possa começar a trabalhar como antenista, o que você vai precisar de comprar, o que você vai investir, beleza? Então, só aguardar para a próxima videoaula que breve vai sair, ainda essa semana, no máximo, já terá essa próxima videoaula, beleza? Vamos ficando por aqui, um grande abraço, muito obrigado por você fazer parte dessa família É a Qual Play TV. Tamo junto!